Hoje é com grande alegria que a gente abre o nosso Momento Saúde recebendo uma visita muito ilustre, né, Jéssica de Paula? Bom dia! Hoje a gente quer agradecer, já começar agradecendo pela presença, nossa vice-prefeita, Adriana Mussi, tá aqui com a gente hoje. Adriana, bom dia! Bom dia, que alegria estar aqui com vocês! Alegria é minha! Conhecendo você, né, Nina? Nosso encontro, primeira vez, né, Adriana? Primeira vez! Também é uma honra pra mim, viu? Muito bonita, viu, pessoal? Ela é muito mais bonita pessoalmente. Ela tá fazendo isso com muita atividade. A voz é linda, a gente já sabe. Muito obrigada, Adriana. Mas a beleza é gigante. Pelo garinho, pela presença aqui. Muito feliz de saber que uma mulher tão linda, tão jovem, tão inteligente tá ajudando na administração pública de Taubaté, né? Sim, que bom. Eu queria começar te conhecendo, assim como eu, muitas pessoas não sabem muito ainda da sua história, né? Sim. E eu queria também chamar vocês pra essa conversa. Quem tiver perguntas hoje aqui pra nossa vice-prefeita, pode mandar, né, Jéssica? Manda mensagem pra gente, áudio, mas coloca assim, pergunta pra vice. Isso. Pra gente poder soltar. Conseguir identificar. Tá bom, gente? O WhatsApp tá liberado, é o 991-470620. Lembrando que a entrevista tá sendo transmitida também pela TV Metropolitana, o nosso aplicativo Rede Metropolitana. Estamos lá todas lindas no vídeo. E a gente vai tá aqui hoje trazendo dicas maravilhosas pra vocês. Adriana, é muito legal a gente ver mulheres na política. E eu levanto essa bandeira aqui, que a gente tem que encorajar, empoderar outras mulheres. A gente sabe que o número de mulheres na política ainda é muito pequeno, né? Muito pequeno. Ainda é um cenário tão machista, né? Eu acho que não só na política, mas no mundo, né, Adriana? Completamente. E é tão cansativo pra nós, você não acha? Provar que a gente é capaz, que a gente tá preparada. É um universo muito machista, né? É um universo muito machista. É o político. Você sente isso? Ah, sinto bastante. Em todos os lugares, né? Aham, em todos os lugares. A gente precisa provar a todo momento a nossa capacidade, as nossas intenções, do que a gente pode ou não pode fazer. Ocupar o seu espaço, lutar por ele, né? Mas a gente não pode desistir, né? Jamais. De jeito nenhum. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história e como que você chegou como vice-prefeita. Como que foi feito esse convite? Sim. A gente tava conversando aqui, gente, fora do ar, e a Adriana tava me falando sobre a história dela, que tem uma história muito linda, ajudando, né, como conselheira, né, Adriana? Ah, sim. Nino, eu tenho 54 anos, sou casada, mãe de uma menina de 19 anos. Meu Deus. Eu venho nessa área social há muitos anos da minha vida. Desde adolescente, eu gosto de fazer projetos sociais. Sempre se idealizou, né? A vida inteira. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei. E isso me faz muito bem. De uns anos pra cá, eu fui conselheira tutelar durante 11 anos em Taubaté, por três mandatos. E posso dizer que o conselho tutelar foi um grande divisor, né? Até pra eu chegar onde eu estou hoje. Foi muito compensadora, aprendi demais no conselho tutelar. E diante disso, as coisas foram acontecendo, né? Eu fui candidata a vereadora das últimas eleições, junto com o nosso prefeito José Saldi hoje. Eu fui muito bem votada, eu fui a mais votada do meu partido, que era o MDB, na época. Fiquei muito feliz, não fui eleita, mas fiquei muito feliz com o resultado. E daí veio o convite. Eu era candidata de novo, a vereadora, quando o Saldi me convidou pra ser a vice dele. E aí foi transformador, foi uma campanha muito bacana. Muito prazerosa. Foi, assim, eu trabalhei muito, muito pra chegar aonde nós estamos hoje. E hoje você realiza um trabalho importante, né? Ajudando projetos importantes. Sim. E eu queria começar falando desse projeto que você ajuda, Abraços, né? Que é apoiar as mulheres vítimas da violência aqui na nossa região, né? Em 2017, Nina, eu fundei em Taubaté o Instituto Abraços, que é uma casa de apoio pra mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Eu fundei essa casa justamente por ter trabalhado no Conselho Tutelar e entender que havia uma demanda gigante. Muito grande. E precisava ter uma casa dessa com um acolhimento diferente, com um olhar diferente. É um instituto, né? Onde todas as pessoas que trabalham lá são voluntárias. Nós temos 10 psicólogas hoje, nós temos assistente social, nós temos o departamento jurídico. Então, quer dizer, é um lugar que acolhe realmente a mulher, a criança e o adolescente. E aí a gente tava falando desses números, né? São alarmantes, né, Adriana? São alarmantes, mas ainda não é a realidade, né? A gente sabe que, principalmente, a violência sexual com crianças e adolescentes, ela é mais mascarada, né? As denúncias que chegam no Conselho Tutelar hoje, e até no Disque 100, que é Direitos Humanos, não é a realidade. Mas você sabe que a gente vê esse número crescer, e não só aqui em Taubaté, mas, assim, nacionalmente. As pessoas estão mais cruéis ou as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar? As mulheres estão tendo mais coragem de denunciar, e no caso das crianças, né? Nós temos o Disque 100, e é uma propaganda gigante, né, do Disque 100, que é Direitos Humanos, que as pessoas podem fazer a denúncia anônima, né? Então, as pessoas estão denunciando mais as crianças vítimas de violência sexual, ou física mesmo. Mas isso, a realidade é outra. E como a violência sexual acontece dentro de casa, em 90% dos casos, infelizmente, pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo irmão, ela é mascarada, né? A família acaba protegendo o agressor e aquela criança sendo vítima da violência. Então, os registros são bem menores do que a realidade que acontece. Entendi. E a gente tem até que fazer um alerta, encorajar. A gente tem que falar aqui, né, Jéssica? A denúncia. A denúncia. A denúncia, a denúncia. A denúncia diz que sem, conselho tutelar, tem o plantão do conselho tutelar, na delegacia, encorajar, na dúvida, denuncie. E eu fico pensando nessas crianças. Eu lembro que na época da pandemia, né, a gente ainda recebia algumas denúncias, até aqui na própria metropolitana mesmo. E eu ficava pensando, meu Deus, essas crianças estão refém dessas famílias. Porque na escola, infelizmente, acaba ficando mais assistida, mais protegida. E a escola é uma porta de entrada, como ela mesmo falou, né? Porque a escola tem obrigação, e legalmente ela é obrigada a informar o conselho tutelar. Como a criança chega na escola. E uma criança vítima de violência sexual, ela demonstra que ela está sendo vítima. Ela muda o comportamento, ela fica diferente, o rendimento escolar dela diminui. Então, a escola, mesmo na dúvida, denuncia. Denuncia para o conselho tutelar. E como é que eu faço para denunciar lá no seu grupo, essa é uma entidade, né? É o Instituto Abraços. Como é que eu faço? As mulheres que estão ouvindo, que querem participar, que querem... Eu vou deixar o endereço com você aqui no final, eu telefone, não me recordo agora de cabeça. Tá. Mas fica na rua Conselheiro Moreira de Barros, número 48, ali na antiga Rua das Palmeiras, em frente à Caixa Econômica. Entendi. Fica aberto, tem no Instagram, Instituto Abraços, nós temos a nossa assistente social lá para receber, para fazer uma triagem, caminhar para nossas psicólogas. E lá fica aberto, das nove ao meio-dia, das três às dezessete horas, de segunda a sexta-feira. Legal. Segue a Adriana no Instagram, gente, que lá no Instagram dela tem todas as informações. Sim, tem bastante. Muito legal. Adriana, hoje como vice-prefeita, quais os desafios da cidade? Vocês pegaram uma cidade já com um movimento, né? Um movimento. Hoje, qual que é o seu maior desafio como a vice-prefeita de Taubaté? Eu acho assim, voltando um pouco, né, o fato de... Faz muito tempo que Taubaté não tem uma vice-mulher, né? É verdade. E está sendo, assim, uma delícia, desafiador. Eu também pude, o ano passado, ser a primeira prefeita, a mulher da cidade. Quando o nosso prefeito se ausentou por trinta dias, e eu fiquei muito honrada disso, né? Nunca houve na história uma mulher que sentasse na cadeira do prefeito. Eu fiquei trinta dias, Nina. E durante esses trinta dias eu criei vários projetos, sabe, bacanas, do qual o prefeito sempre me dá essa abertura. Esse é o nosso diferencial também, né? Porque existe um ditado que diz assim, vice, Nina, o vice é excelente em campanha. Ele pode mudar a campanha de um prefeito, né? Ter uma relevância gigante. Mas depois eleito, ninguém sabe o que fazer com o vice. Porque dizem isso. Daí o vice se torna um problema. E isso realmente não aconteceu nessa gestão, né? Entendi. Porque eu deixei de ser aquele cargo de expectativa, que é do vice-prefeito. Eu imagino, o vice é expectativa. Fiquei esperando alguma coisa acontecer para assumir o lugar do prefeito. Que coisa horrível. Coisa horrível. Nunca, não. O vice tem que ser um braço do prefeito, um apoio do prefeito. E ter conquistado esse espaço foi muito bacana para mim, sabe? De ter meus projetos. O Saldi, ele me encoraja a ter os projetos. Coisas que, normalmente, o prefeito não faz. Porque existe um estigma de que prefeito e vice não se dão muito bem, sempre têm problemas, brigam. Não é o nosso caso. Porque não dá para entender. Porque quando vocês começam a campanha, vocês estão juntos. É isso que eu falo. Depois se torna um problema, sabe? Mas, graças a Deus, isso não... E aí, hoje, lá você está à frente de outros projetos. Eu tenho os projetos. Eu tenho o projeto Portas Abertas, viu? Que toda quinta-feira funciona. Lá no gabinete, lá na sede da prefeitura, que a gente chama do Palácio Bom Conselho, que atende a população. Das oito às onze da manhã, junto com os assessores. O prefeito tem ficado presente também. Que legal. Está super legal. A gente atende quinze pessoas toda quinta-feira. Recebe uma senha. Há uma triagem. Ela passa por mim, pelos assessores. E o prefeito, se precisar, chama Prefeitura de Portas Abertas. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira, quando vocês precisarem, ouvintes que quiserem conversar comigo, podem ir quinta-feira lá, na sede do Bom Conselho. Vai ser atendido por mim, pelos assessores. E precisar falar com o prefeito também. Que legal. É importante essa aproximação. Muito importante. Muito. Com a população. Exatamente. Coisa que há muito tempo não existia dentro da prefeitura. Toda quinta-feira também, Nina, eu faço o projeto Humanização, que eu visito os equipamentos da saúde. Que legal. E eu chego espontaneamente. Eu não aviso onde eu vou. E nesse projeto que eu tenho, eu ouço a população que está naquela expectativa, naquela ansiedade de ser atendida. Eu quero saber como ela está se sentindo. Como estão os nossos serviços. E acolho também os funcionários. Você visita os hospitais, os PAMOS. Os PAMOS, UPAs, ESFs. Toda terça e quarto. Chego de surpresa, com mais duas, três pessoas. E ali eu fico uma manhã inteira, solucionando problemas pontuais. Um ar-condicionado que não está funcionando. E a gente recebe, olha, Adriana, a gente recebe uma demanda tão grande aqui. Então me passe, depois, olha, em tal ESF está acontecendo isso, em tal PAMO está acontecendo isso. Eu vou, sem avisar. E ali eu já resolvo problemas pontuais. E tem sido tão bacana, Nina. Ai, que bom, que feliz. Ligo direto na Secretaria de Saúde, no momento que eu estou lá, para resolver uma situação. Para resolver uma demanda. Uma demora. Do porquê do não atendimento. E eu ouvi os funcionários também, que estão na linha de frente de uma secretaria extremamente importante. Com problemas, né? Que existem. Tem problemas que é só no dia a dia, né? É verdade. É verdade. Do cotidiano ali. E você poder escutar o funcionário. Ele passar isso para você é muito importante, porque a gente, às vezes, de fora, a gente não vê. E eles que estão vivendo aquilo todos os dias, vai poder falar com mais propriedade. Exatamente o que pode estar sendo melhorado, consertado, né? E deixo bem claro que não é para ter medo. Quando eu chego lá, muitos, assim, ficam, às vezes, receosos de falar alguma coisa para mim. Não, pelo contrário. Ali é o acolhimento mesmo com todos eles. Com os munícipes e com os funcionários. Para solucionar problema. Não é para causar problema. É para solucionar. Legal. Adriana, e como é que é a sua comunicação com o Poder Legislativo? Eu imagino que você deva ter uma conversa aí com os vereadores, né? Que é importante ter essa conversa, troca de ideias. Existe uma abertura? Não existe? Existe, super. Ou só com o prefeito? Não, não. Tem uma abertura super bacana com o Legislativo. Adoro. Sempre que eu posso, eu apareço numa terça-feira lá, no dia que tem, né? O trabalho deles é bem bacana. É super bacana. Principalmente com as meninas, né? Eu tenho um bom relacionamento com as mulheres e com os rapazes também. É super tranquilo. Super tranquilo. Legal. Vamos liberar, então, o WhatsApp para vocês participarem com a gente. 991470620. Já tem gente aqui mandando pergunta para a vice-prefeita. Eu vou rapidinho para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com mais Momento de Saúde. E hoje a gente está recebendo a visita ilustre da nossa vice-prefeita Adriane Mussi. A Adriana está aqui falando sobre projetos sociais, né, Adriana? Sim. Projetos importantes. E aí a gente estava falando de um projeto muito legal, que é o Projeto Cultivar, que está acontecendo na cidade. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. O Cultivar, Nina, ele nasceu da importância de valorizar o funcionário público. Aquele funcionário público que já trabalha há tantos anos na prefeitura e que muitas vezes não olha por ele, né? O Projeto Cultivar, ele vem exatamente para isso. O último que nós fizemos foi na Usina do Asfalto, onde tem muitos funcionários, né? Até com uma certa vulnerabilidade. A gente leva todo o nosso projeto, a gente passa o dia com eles. A gente leva tudo. Saúde, educação, esporte, lazer, odonto móvel para fazer uma avaliação odontológica deles, lanche, música, arte, ouvidoria. A gente leva funcionários da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social para falar do CIMUB, da Bolsa de Estudo. A gente vai com um aparato incrível. A gente passa o dia com eles. Nós vamos repetir essa dose agora. É uma vez por mês? Em junho, em junho, não. Normalmente faz de seis em seis meses, né? Porque é grande. A gente leva muita coisa, né? Entendi. E normalmente é dia de semana. A gente acaba num dia de trabalho deles, estando ali com eles. Em junho nós vamos repetir isso. Que legal. Eles estão ansiosos, inclusive, lá da Usina do Asfalto, para que a gente chegue logo. É uma delícia. Cada visita vai para um órgão diferente. Isso, normalmente isso. Usina do Asfalto, os órgãos onde tem muitos funcionários, que às vezes, não é que acabam sendo esquecidos, mas são menos olhados, né? Porque é muita gente em equipamentos mais afastados. Então, é nesse que a gente vai e é muito bacana. Que legal. Tem perguntas aqui já de ouvintes. A Patrícia Azevedo. Oi, Pathy. Bom dia. O Adria, eu queria fazer pergunta para a vice-prefeita. O que eles vão fazer para melhorar o nosso Talbaté? Que é cônido, tudo quanto é lado, é buraco, é uma sujeira. Principalmente, eu sou a Patrícia Azevedo, Adelinha de Correio Santana, que sou aqui do Parque Três Maria. Eu queria fazer pergunta para ela. O que eles vão fazer sobre esses nóis que andam aqui para a rua? Principalmente na quadra aqui, perto da Igreja São Vicente Paulo, que é uma sujeira, aquela quadra, um fedor, só nóia. Lá eles cagam, eles mixam. Faz maior sujeira. Por que eles não dão essa quadra aqui para o CCI, para aumentar a nossa sala de ginástica? E outra reclamação. Esses dias eu fui no postinho, que ligaram aqui na minha casa, falando que saiu a vaga para o meu sogro de cardiologista. Aí eu fui lá, falei para a moça que ele precisava da vaga para depois, o dia 26, que ele tem um exame para levar para o médico. Aí eu falei para ela, ela falou assim, é o dia que eles marcaram. É dia 29. Então, se a pessoa não quer trabalhar, que saia e dá lugar para outro, porque eles fazem pouco caso da gente aí no postinho do fazendinho. Principalmente as tendentes lá. Nós que pagamos o salário dela, se ela não quer trabalhar, está com problema, falte, tira uma bonada, eu acho. Obrigada, Patrícia, pela sua participação, Adriana. Ela fez aí várias observações, né? Sim, é verdade. Falou sobre o trânsito, os buracos, depois ela falou dos moradores de rua, usuários de droga. Patrícia, né? Patrícia. Querida Patrícia, como vai? Tudo bem? Primeiramente, me coloco à sua disposição. Quinta-feira, toda quinta, eu atendo lá na sede da Prefeitura, no Palácio do Bom Conselho, das 8 às 11 horas. Sinta-se à vontade para você ir lá, conversar comigo, com assessores e com o prefeito também, trazendo as suas demandas para nós. Patrícia, a cidade está assim faz muito tempo, infelizmente, né? A cidade já vem vindo assim, com buracos, com asfaltos ruins. Com certeza, essa é a maior preocupação do prefeito hoje. O nosso secretário de obras muito tem se empenhado para solucionar tudo isso. Muita chuva aconteceu nos últimos meses, né? E isso também prejudica bastante o asfalto da nossa cidade. O que já estava ruim, piorou. E essa é a maior preocupação hoje do nosso prefeito, nosso secretário de obras e o nosso novo secretário de serviços públicos, que é o Digão, que já está fazendo e acontecendo na nossa cidade, referente às limpezas, às limpezas que é necessário fazer na nossa cidade. Agora eu falo uma coisa muito importante para você, Nina, e para vocês, munícipes. Tragam para nós isso. Venham conversar com a gente. Nós estamos abertos para o diálogo. O Prefeitura de Portas Abertas, exatamente para atender você, munícipe, que merece ser ouvido e merece ter uma resposta nossa. Muitas coisas, às vezes, Nina, não chegam até nós. Não chegam até o prefeito. E é de extrema importância que a gente fique sabendo. Nós temos também ouvidoria para você, munícipe que não está satisfeito. Faça a sua denúncia. É direito seu. É direito seu. Vem até nós. Traga a sua demanda que vai ser esclarecido. Qual a pergunta que ela fez sobre as pessoas em situação de rua? Isso. Realmente, Patrícia, houve um aumento gigantesco. No Brasil inteiro, não foi só em Taubaté, devido à pandemia. Muitas pessoas em situação de rua de outras cidades que não querem sair para Taubaté. Nina, eu atendi no Portas Abertas, quinta-feira passada, quatro pessoas em situação de rua. E a minha pergunta é por que tem tanto morador, pessoas em situação de rua em Taubaté? Eles foram categóricos dizer. Taubaté é uma cidade mãe, dona Adriana. Aqui é muito bom ficar na rua. Aqui todo mundo ajuda a gente. Todos ajudam com comida, com dinheiro, com roupa. E exatamente... Não dá. Campo Jordão não quer a gente. O Batuba não quer. As cidades turísticas não querem a gente. É verdade. Estão vindo todos para Taubaté. Eu acho digno. Super importante o trabalho da sociedade civil. Entregar comidas, cobertores. Mas está demais. É muita gente fazendo a mesma coisa para as mesmas pessoas. Adriana, e não é só isso, não. As praças, principalmente ali, a Praça do Pão de Açúcar. Sim. A Praça da Rodoviária Velha. Sim. Virou Cracolândia, total. Porque eles dormem ali, usam droga. É uma praça super bonita. Eu sempre falo aqui na rádio. Aquela praça do Pão de Açúcar, que tinha um Pão de Açúcar antes. E a famosa Praça da Eletro, né? E a da Rodoviária Nova. Eu, da Rodoviária Velha, eu nunca passei ali no meio. Eu tenho medo. O clima é hostil. Você não consegue mais sentar ali e fazer um lanche durante a tarde. Você já passou naquela praça da Rodoviária Velha? Sim, já passei. Já passei. Tem árvores. Ela é linda. Linda, linda. Só que durante o dia, mesmo com o sol, é sombrio ali. Porque as pessoas ficam ali, eles já se apropriaram. Vocês não conseguiam nem estacionar o carro direito na praça. Na praça. Ou até mesmo no estacionamento ali do supermercado. Porque tem a abordagem, tem o assédio. Ao redor, só a conversa não posso parar. Eu já dei esmola com medo desse assédio, porque é muito hostil. E, às vezes, a gente está sozinha, mulher, à noite, com criança. Você dá para se livrar logo da pessoa. De medo, às vezes, né? Tem algum projeto para limpar essas praças? Nós temos aqui em Calbaté, Nina, o CEAS, que é o Serviço Especializado em Abordagem Social, que é da CEDIS, Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Esse é aquele programa que tem, sinalizando nas placas, para a gente não dar esmola. Isso que você pode ligar são os orientadores sociais, gente, que fazem um trabalho incrível na cidade. Eles vão buscar. Eles sabem onde estão exatamente essas pessoas em situação de rua. Então, o trabalho que eles fazem é tentar levá-los para o nosso abrigo, encaminhá-los para a sua cidade de origem, porque a maioria eles não são daqui. Nós temos hoje passagem de ônibus direcionados para a sua cidade de origem. Nós temos o abrigo municipal, que agora... Mas eles não querem ir para o abrigo, né? Não querem ir para o abrigo. Nós aumentamos a nossa capacidade agora do abrigo para acolher durante o inverno, né? Na operação inverno que nós estamos, para ter mais vagas dentro do nosso abrigo municipal. Nós temos o Centro Pop, que é no Jardim Maria Augusta, né? Que agora saiu o edital. Vai ser terceirizado, né? E, se Deus quiser, vai para o outro espaço. Inclusive, muita gente está se mudando do Maria Augusta por isso. O Centro Pop lá está atrapalhando bastante. A lei exige, Nina, que precisa ser no centro da cidade do Centro Pop. Mas não precisa ser na Roma Maria Augusta, vamos dizer assim, né? Então, mas aí também é batata quente, né? É, batata quente. Tipo, eu não quero aqui no meu lugar e o Jardim Bruceu. Exatamente. Vai ser agora, saiu o edital. Quem sabe aí uma OS bem bacana, a Suma, o Centro Pop, que é a terceirização. Então, o CEAS, que é o Serviço Especializado em Abordagem Social, eles trabalham o dia inteiro, Nina. Eu quero deixar o telefone aqui. Qualquer pessoa pode ligar para os orientadores sociais, que é o 996-848-596. Você que encontrou uma pessoa em situação de rua, telefone para esse número, fale com nossos orientadores sociais, que eles vão imediatamente até o local, Nina. Tentar solucionar esse problema. Entender, ouvir esse munícipe em situação de rua e fazer os encaminhamentos necessários. Nossa, hoje esse WhatsApp vai bombar, hein, gente? É isso aí, é o Serviço da Prefeitura 8596, que são nossos orientadores sociais prontos a atender essas pessoas em situação de rua, orientá-los e encaminhá-los para a sua cidade de origem. O Balcão de Empregos também tem funcionado também para eles, sabe? Esse trabalho do CEAS é sensacional. Eles dão dignidade, vão, acompanham a pessoa em situação de rua para ter uma carteira de trabalho. O Centro Pop faz isso. Muitos não têm RG, às vezes, SIC. Eles fazem todo esse serviço de acompanhar, de dar dignidade para essas pessoas em situação de rua. Você tem noção de quantos moradores de rua a gente tem hoje em Taubaté? Parece que está em torno de uns 400 hoje, Nina. Entendi. É uma população bem grande, né, Adriana? É, e todo o Brasil está assim, não só Taubaté. Não só Taubaté. Eu acompanho bastante São José, porque eu sou de lá e a minha família está sempre lá. A Praça Afonso Pena, a gente tinha um problema muito antigo com isso, moradores de rua. E a Praça Afonso Pena, não sei se você conhece ali. Conheço. Tem ponto de ônibus. Eles colocaram agora uma feirinha, que eu acho que acabou dando que uma afastada. Eles trouxeram mais vida para a praça. Será que não é o caso da gente fazer isso nas praças que estão enfrentando esse problema aqui em Taubaté? As praças centrais, né? Sim. A da Rodoviária Velha, a da Praça da Eletro. A cidade toda está sendo iluminada, graças a Deus, né? Talvez colocar aqueles aparelhos de fazer da terceiridade, ou abrir licitação para abrir uma banquinha, um comércio dentro da praça. É a nossa maior preocupação hoje, enquanto gestores, Nina, iluminar a cidade, revitalizar nossas praças, quadras. É. O prefeito sabe disso, sabe da importância disso. Então, para aquela praça da Rodoviária Velha, porque ela é linda. Assim como a praça da Eletro também. Linda, linda. Linda, linda. Na pandemia, eu moro muito ali perto. Na pandemia, eu descia ali para tomar sol com meu filho. Só que eu descia numa tensão, porque os moradores de rua estavam naquele palquinho e é um cheiro de urina exato. É absurdo, assim. O número de pessoas que moram ali naquela praça. Eu lembro até que eu anunciei aqui na Rádio, gente, tem uma tomada ali naquele palquinho, que eles ficam carregando o celular. Pois é. Moradores de rua que tem celular carregam ali com o nosso dinheiro ainda o celular dele. Sim, sim. Eu acho um absurdo. Então, talvez colocar um parquinho, um brinquedo. Com certeza. E trazer as famílias. Porque a Santa Terezinha foi isso, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu cheguei em Taubaté, ela não tinha muita coisa. E aí, quando ela foi revitalizada, se transformou nessa praça maravilhosa que é hoje. Ali na Praça do Eletro, ela tem um palco que realmente, antigamente, era usado pra fazer shows, eventos. Até tem, de vez em quando até tem. Mas só que realmente não é utilizado mais. E você olha o palco que está do que está hoje. Tem a estrutura. E foi arrumado, viu? Foi arrumado, recentemente, pintado, iluminado, as plantas todas aparadas. Nós fizemos uma mudança grande lá. Mas, Nina, sabe o que acontece também? A população precisa ajudar a gente a manter a nossa cidade. O que a gente faz, a própria população, às vezes, destrói. Então, acho que a gente precisa fazer um trabalho educacional também. Dentro de casa da gente, com os nossos filhos, sobre a sujeira da cidade, da gente manter... Tudo é nosso, gente. É tudo nosso. É nosso. Então, tem que começar da gente também, sabe? Claro que é a nossa obrigação, enquanto servidores públicos, executivo, cuidar da cidade. Mas a população também tem o seu papel, tem a sua responsabilidade. Esses dias colocaram fogo lá na praça do Ipaminondas, nos nossos banheiros químicos. Poxa! Então, a gente faz, mas a população também tem que ajudar. Mas aí eu quero acreditar que não é a população de bem, né? Sim, exatamente. Aí são os criminosos e aí a gente tem que aumentar a segurança. É o vandalismo que a gente fala, é o vandalismo. Às vezes a gente arruma uma praça, quando a gente vê a praça que está todos destruídos, os brinquedos destruídos. Então, quer dizer, a gente precisa também falar bastante disso para as pessoas cuidarem. A gente precisa cuidar do que é nosso, que é dinheiro nosso sendo gastado para cuidar da cidade. Com certeza, com certeza. Mais algum assunto importante aqui? Deixa eu pegar. Muitas mensagens. Pergunta para a vice, Mercatal. No Mercatal tem muitos moradores de rua, eles estão entrando dentro do Mercatal para assaltar. O que a senhora vai fazer para ajudar a melhorar esse cenário lá? Mercatal é um lugar muito... Sobre assalto, né? Aumentar o policiamento. Aumentar o policiamento, né? Precisa ligar para a polícia militar, né? O 90. A GCM hoje, ela cuida do que é patrimônio só, né? Então, as pessoas têm um pouco de dúvida sobre isso. Às vezes, quer que a GCM faça uma abordagem que não seja em coisas da prefeitura, em equipamentos da prefeitura. A GCM só pode cuidar do que é da prefeitura. Então, outros assuntos, tem que ligar para a polícia militar, sabe? É a polícia militar que tem que dar conta. Nesse caso do Mercatal, seria a GCM, né? Vários pontos moradores de rua vêm crescendo cada vez mais, né, Adriana? Ligue para a GCM, comunique à GCM que isso está acontecendo no caso do Mercatal, né? E agora vamos falar da campanha do inverno, né, gente? Sim. Agora, parece que o inverno vai chegar mais cedo esse ano, né? É, já está chegando, né? Está fazendo frio, né, gente? Está fazendo frio. A Jéssica é a garota do tempo aqui, viu, Adriana? Ah, é? Ela que traz a previsão do tempo. Inclusive, ela já avisou que domingo a temperatura vai cair, que vai chover bastante. Prefeitura está à frente de algum projeto importante. Sim, já estamos na nossa campanha de inverno pelo FUSTA, Fundo Social de Solidariedade de Taubaté. Tem várias caixas distribuídas na cidade. Na prefeitura também tem. Para a campanha de inverno, o FUSTA faz um trabalho sensacional, né? Que legal. Nós temos também o Mercatal, onde as pessoas fazem doação dos alimentos, do qual o prefeito abastece com o projeto dele, que é o Mesa Taubaté, as sopas, né? Distribuímos mais de 1.800 sopas por dia em vários centros comunitários da cidade. Sopa quentinha, gostosa, feita aí para a nossa cozinha piloto, nossas funcionárias queridíssimas. Nós temos essa arrecadação de alimento que tem no Mercatal todo domingo, também é distribuída para as instituições da cidade, que ajudam outras pessoas. Então, ajuda na sopa, ajuda instituições. Então, está muito bacana. A campanha do inverno está aí. Você pode fazer a sua doação. Onde você vê a caixa, deixe lá seu agasalho, que possa ser usado, né, gente? Isso. Que muita coisa a gente tem que descartar, Nina. Entendi. Então, que não serve para... Tem que não servir para a gente, mas tem que servir para o outro. Não pode estar tão suja, rasgada, detonada, porque o que a gente tem que dispensar é gigante. Você vai doar uma coisa que você consegue usar. Usar. Consegue sair, né? Exatamente. Exatamente. Então, a campanha vem vindo aí. Com certeza o prefeito vai fazer como ele fez em todos os anos, colocar alguns aquecedores na cidade para as pessoas em situação de rua que se recusam dos nossos serviços. Deixar muito claro isso, população tobatiana. A prefeitura tem um trabalho lindo, não só nessa gestão. Ela já vem de outras gestões com as pessoas em situação de rua, mas a maioria não quer os nossos serviços, Nina. Essa é a realidade. Eles se recusam. Mas aí a gente não tem que ter um pulso mais firme para não oferecer esse abrigo na praça e fazer eles irem para o abrigo. Sim, exato. É o que os orientadores sociais falam, fazem. Porque senão fica fácil, né, Diana? Vamos para o abrigo. Porque senão eles não vão sair da praça. Exatamente. Até eu tiver uma estrutura. Se eu sou da rua, eu tenho uma estrutura aqui quentinha para mim, para que eu vou para o abrigo? Porque o abrigo tem normas. Tem regras. Tem regras. Se querem ficar no abrigo, tem horário para entrar. São dependentes químicos, né? Então eles não querem. Nós temos o CAPS, AD, Alc e Drogas, para atender toda essa população. É um trabalho super bacana que os médicos fazem lá com os psicólogos, psiquiatras. Nós temos todo um aparato para atender as pessoas em situação de rua, Nina. É lógico. A gente tenta fazer de tudo para que eles saiam da rua, mas nós não podemos obrigá-los. Ninguém pode levar a força. Os dependentes químicos que querem se internar são situações de moradores de rua. Tem que passar pelo CAPS, AD, Alc e Drogas da nossa cidade. A porta de entrada é o Centro Pop. É ali onde fica na Artur Vieira, né? O Jardim Maria Augusta, a porta de entrada é lá. Nós temos psicólogos, assistentes sociais, todos para dar já o encaminhamento necessário para essa pessoa em situação de rua. Legal. Adriana, eu quero agradecer pela sua participação. Ai, que delícia estar aqui com essas moças bonitas, simpáticas. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Nina. E vamos entrar mais vezes para a gente trazer assuntos importantes para a cidade? Estou à disposição. Muitas perguntas, né, gente, hoje para a nossa vice-prefeita. É, o WhatsApp, muitas mensagens. Mas, olha, gente, é muito legal a gente saber que a nossa vice e o prefeito, eles estão recebendo vocês. Toda quinta, das 8 às 11 da manhã, toda quinta-feira, junto com os assessores, junto com o prefeito. Trago as suas demandas, vocês serão atendidos. É uma gestão que cuida da nossa gente, Nina. Legal. E quando você estiver visitando os hospitais, pode registrar para a gente mostrar aqui também que a gente vai ficar muito feliz de saber que está acontecendo essa visita. Obrigada por esse convite de estar aqui com vocês. Parabéns e sucesso sempre em seu programa. Sucesso, sucesso cada vez mais para você. Obrigada, Nina. Saúde para que continue trabalhando assim, né? Sim, com certeza, Nina. Emocionante. Obrigada. Obrigada a vocês. Um bom dia. Bom dia. E aí E aí E aí E aí